Companhia do Tapete, soluções em tapete, estão com preço especialíssimo para você deixar qualquer ambiente da sua casa muito mais aconchegante. Carlos, vamos arrasar com preço bom. Vamos sim, Giovanna. Olha só que legal. Tapete Shegg, 40 milímetros, super promoção, sob medida, só escolher a cor, a partir de 200 reais um metro quadrado. Olha, do jeitinho, do tamanho ideal do seu ambiente. Muito legal. E ele aqui, olha só, tapete Shegg pronto, 40 milímetros, nós temos várias cores também, 180 reais um metro. Excelente. Tapete pronto, é só pegar e levar, 180 reais um metro. Olha, ele tem muito mais, essa loja aqui é fantástica. Esses aqui que estão no chão. Tapete turco, 1,60, 2,30, para uma sala, que tapete grande, bacana, está em 6 parcelas de 99 ou 500 reais à vista. 500 reais à vista, imperdível. Tapete importado, Giovanna, está muito legal. Nossa, está lindo, vale muito a pena vir conhecer essa loja que é enorme, é loja nova também, né? Exatamente. Então dá um pulinho, como é o nome do endereço aqui? Mano Ribas, 4824, loja 3. E o telefone dessa loja? 3372-3699. Companhia do Tapete, soluções em tapete.